Aqui mesmo, né? Beleza, Alisson. Sim. Olha, Alisson, Londres é o lugar onde a seleção mais jogou o século, mais que qualquer cidade do mundo, do Brasil e tal. Isso, de certa forma, traz para a seleção essa familiaridade, assim, praticamente de quem joga em casa, digamos assim? Bom, durante todo esse período, eu acredito que trocaram muitos jogadores, né? Então, para alguns, até será uma novidade. Se eu não me falho a memória, acho que vai ser minha primeira vez jogando aqui em Londres, pela seleção. Mas eu vou me sentir mais em casa pelo fato de estar jogando no país que é a minha liga agora, né? Que me mudei para cá, para a Inglaterra, para o Liverpool. Então, isso sim, é um fator que é positivo, né? Não tem tanta viagem longa. A gente consegue descansar um pouco mais. Já acelera o processo de recuperação dos jogos, né? Da distância dos jogos. O calendário agora do final do ano para a gente ficar muito cheio, muito corrido, né? Com muitas partidas, mas é o que a gente gosta de fazer. Então, com certeza, vou jogar me sentindo em casa. Fazem duas semanas que eu joguei contra o Arsenal aqui no Emirates Stadium. Então, vai ser uma segunda partida, é um estádio muito lindo, gramado excelente. Então, é perfeito para a gente fazer o que a gente mais gosta, que é jogar futebol. Fred. Alisson, estando nessa, seguindo a linha do time, é a base também da seleção brasileira, jogadores da Premier League. Você é um dos recém-chegados à Liga, mas já tem um tempo considerável aqui, já está chegando a metade da temporada. Eu queria saber, como que é ser um dos britânicos dessa seleção? O que você já conhece do país, cultura, comida, língua? Enfim, o que você pode dizer para quem não é da Inglaterra, dessa seleção? O que quer ser, o que quer fazer parte desse grupo da Premier League? É um país muito organizado em tudo que faz, a Liga já demonstra isso, a organização do campeonato. E o nosso dia a dia também, eu que me mudei para cá faz pouco tempo, a gente chega aqui e também se surpreende com a tamanha organização que tem esse país. Cresceu muito, sofreu muito com guerras, é um país que lutou muito e conseguiu se reconstruir de uma maneira impressionante. E é um país muito organizado, então acredito que tudo faz funcionar aqui, metrô, trem, as pessoas têm uma vida, uma rotina que as coisas funcionam. Então, a gente acaba entrando nesse cenário aqui também e o futebol também já se encaixa nisso. É um futebol organizado, com clubes que têm, todos os clubes têm uma estrutura muito boa, campos sempre com um padrão muito bom, isso favorece ao jogo, favorece ao futebol, favorece ao espetáculo. Isso é uma coisa que é importante também para a gente contar com isso, ter um gramado excelente para a nossa seleção mostrar o nosso trabalho. Às vezes a gente acaba saindo, acaba jogando em lugares em que o gramado não é o ideal, alguns gramados com grama móvel, que se colocam em cima do gramado sintético. Então, querendo ou não, a gente não usa como uma desculpa, não gosta de usar como desculpa, mas isso prejudica um pouco o nosso trabalho e ter essa condição aqui para a gente vai ser ideal. O que você me falasse a sua avaliação desse começo de temporada no Liverpool e se você está completamente satisfeito com o seu desempenho? Todo começo tem que ser devagar, no meu caso a exigência já é muito grande pelo jeito que eu fui transferido, batendo o recorde de transferência de goleiro. A cobrança em cima de mim do meu desempenho é sempre por perfeição, lógico que é difícil chegar à perfeição, eu trabalho muito para isso, para chegar o mais perto possível. Ainda é muito cedo para dizer se estou satisfeito ou não, tenho trabalhado muito para melhorar a cada dia, venho acertando, venho errando e acredito que é dessa maneira que a gente consegue crescer na nossa profissão. Mas até o momento estou muito feliz com essa mudança, com a mudança de liga, com a mudança de cidade também, minha família está muito feliz e eu estou procurando dar o meu máximo, o meu melhor, para ajudar a engrandecer cada vez mais o nome do Liverpool e também estar sempre bem preparado para quando a seleção precisar de mim, quando for chamada para a seleção, para desempenhar sempre bem meu papel dentro de campo. Cada país tem uma maneira de jogar característica de futebol, como o Brasil é mais técnico, a Itália é mais tática e a Inglaterra também tem estilo. Então, como goleiro também, cada país, para jogar em cada país, tem que mudar alguma coisa, maneira de defender? De defender, a gente acaba não mudando. Lógico que cada país tem a sua escola, tem a sua metodologia de trabalho. A escola de goleiro brasileiro é uma escola muito famosa por revelar grandes goleiros, inclusive no cenário europeu, de trazer goleiros para cá. A escola italiana também é uma escola de muita tradição, de ótimos goleiros. E agora eu estou entrando em um outro cenário, o cenário do futebol inglês. Eu não mudo o meu jeito de defender, muda muito mais o estilo de jogo, falando no geral da equipe. Essa é a única adaptação que eu tenho que fazer em cima do meu trabalho. Alisson, do pós-copa para cá, o Tite acabou preferindo, ao invés de trazer um terceiro goleiro, dar a experiência para um goleiro. Então, eu queria saber de você, como é que está sendo essa experiência? O que mais eles procuram fazer, perguntar? E, especificamente, como é que foi o primeiro contato do Brazão com você? Eu acredito que isso é uma coisa que só fortalece a nossa seleção. É uma maneira também de preparar esses jovens, já que a maioria deles que estão sendo chamados já estão na sub-20, já tem um histórico dentro da seleção. Então, eu acredito que isso é importante para uma identificação do jogador dentro da seleção brasileira. já cria aquilo que a gente é acostumado a ter com o clube. Lógico que todo mundo que vem aqui joga com amor à camisa, mas já tem uma identificação desde cedo. Também nem se fala na oportunidade de um jovem estar aqui entre grandes jogadores, jogadores experientes, jogadores que já viveram mais que eles, eles que estão apenas começando a carreira. E eles podem aprender muito. A gente também aprende, eu também aprendo com eles. É muito importante para a gente ver a dedicação deles dentro de campo também. Isso é uma coisa que renova as nossas energias dentro de campo. É bom para o crescimento de todo mundo. O Brazão é um goleiro que eu já conhecia também, já tinha ouvido falar dele, já tinha assistido alguns jogos, acredito que pelo Mundial Sub-17. É um goleiro de muita qualidade, de uma escola muito boa, que é a do Cruzeiro, conta com um goleiro excelente, que é o Fábio. Então ele já tem procedência e tem qualidade, vai demonstrar aqui dentro, no dia a dia, nos trabalhos, já demonstrou hoje. Então se ele está aqui, é por mérito, por mais que seja jovem, é uma oportunidade de ouro para eles. E eles vêm aproveitando da melhor maneira. Os outros goleiros também que passaram por aqui, aproveitaram. E tem que colocar na cabeça que esse é o objetivo de qualquer jogador. Tem que botar na cabeça que tem que chegar aqui para fazer o melhor, representar o país da melhor maneira. Alisson, boa tarde, boa tarde, boa noite, já está escuro. A gente sabe que a comissão técnica gostaria até de enfrentar outro tipo de aniversário, procurar cada vez o aniversário mais forte, etc. Tem que ter uma série de razões que isso não acontece. Para você, diferente do Alas, que eu vou tentar depois de quando está chegando agora, qualquer outro que ela jogava, mas você que já está aí, já sedimentado na posição, faz diferença do aniversário que vai vir pela frente? Se você recebia a notícia dos avistosos, já não, é contra a Itália e a França. Faria diferença, sendo o Uruguai e o Camarões, se tem que se preparar do mesmo jeito, dando mais, fazendo um grande jogo, não imagina. Mas pesa o aniversário, pesa para o torcedor, que às vezes reclama, ou a própria comissão, que é um outro aniversário e ainda não consegue. Como é para você, jogador? Todo jogador quer jogar o grande jogo, a gente se prepara para isso. Mas jogador da seleção brasileira, quer estar aqui, quer estar em alto nível, tem que trabalhar da mesma maneira em todas as partidas. Primeiro pelo respeito ao adversário, do outro lado existe sempre um time que trabalha, que se dedica. Hoje o futebol sempre está em um nível muito parecido no quesito de trabalho, de dedicação. As equipes fisicamente acabam tendo mais ou menos o mesmo nível. O futebol está muito parelho e a gente respeita todo e qualquer adversário, independente do tamanho que seja, independente se seja a França, a Itália, os outros países menores que a gente enfrentou, é o Salvador. Como exemplo, a gente entrou dentro de campo e deu o nosso melhor, que é o que a gente tem que fazer sempre. E a gente não diferencia essa preparação. A preparação é sempre da mesma maneira, sempre muito focado, sempre trabalhando muito forte para fazer o nosso melhor dentro de campo, que é o que a gente tem que se preocupar acima de tudo, é fazer o nosso trabalho bem feito, independente do adversário. É uma coisa que eu... Tenho que estar sempre muito bem na concentração dentro de campo. Todo goleiro tem que entrar sempre muito concentrado. E a minha equipe é uma equipe muito forte, uma equipe que trabalha muito bem defensivamente e acaba cedendo poucas chances para o adversário. Então, nos jogos, às vezes, é um chute a gol, dois, três. Então, são três intervenções que eu tenho que fazer diretas, né, de chances de gol que eu tenho que fazer. Então, tem que estar muito bem concentrado. Diferente de você receber 10, 15 ocasiões, você vai estar concentrado automaticamente. E aqui na seleção, a gente é da mesma maneira. A gente trabalha muito forte no quesito defensivo. A nossa equipe é uma equipe com uma característica muito ofensiva, mas todos trabalham juntos para ceder o menor chance possível para o adversário. Assim, a gente está sempre muito mais perto de uma vitória. E é o que acaba acontecendo sempre dentro de campo. Às vezes, vem uma, duas bolas e a gente tem que estar preparado para fazer a defesa. Então, essa concentração acabou trabalhando muito e é um ponto positivo para mim aqui dentro da seleção. Posso? Também, Alisson. Também. Há um ano, exatamente um ano, o Brasil estava aqui, na Inglaterra, para jogar contra a seleção de ingleses. Só se falava de Copa do Mundo, né? Todo mundo queria saber como estava a preparação, se a seleção já estava no auge, se tinha mais a evoluir. Mas tem uma competição também no ano que vem, na mesma época, que é a Copa América no Brasil, em casa. Ela ainda não é tanto assunto assim para fora. Para dentro, vocês já pensam nela? Vocês têm ela como objetivo principal já? Ou isso vai ficar mais próximo? Um torneio no Brasil mexe com a cabeça de vocês? Como é que vocês trabalham com isso? Me falhou a memória, né? Já joguei aqui em Londres, esse jogo contra a Inglaterra. Eu também não percebi. Não tinha lembrado. Com certeza já está dentro do nosso discurso, dentro do vestiário. É o nosso principal objetivo no momento. Para isso que a gente vem aqui nessas preparações, esses amistosos. E é um objetivo muito importante para a nossa seleção, a que diz respeito de criar confiança. Depois da Copa do Mundo, a gente desenvolveu um trabalho muito bom, de muita qualidade, até a Copa do Mundo e durante ela. E a nossa confiança tem que seguir. E um título para a gente vai ser muito importante. Então, o nosso primeiro pensamento é se preparar da melhor maneira para chegar na Copa América, que todos estejam no seu auge, dentro dos seus clubes e dentro da seleção brasileira. que a gente sabe que não é nada fácil. E ainda por cima, que vai ser dentro da nossa casa. Então, é importante para a gente também dar essa alegria para o nosso torcedor, conquistando esse título. Muitos aqui dentro da seleção não têm nenhum título com a camisa da seleção. Então, vai ser importante para todo mundo para dar confiança na continuidade do trabalho. Alisson, em inglês, como é o seu inglês? É bom, mas em português, por favor. Obviamente, é bom ter você na Premier League, é bom ter você em Liverpool. Como você gostou do desafio da Premier League? E como você tem que melhorar o Jürgen Klopp como jogador? A Premier League é um campeonato de muita intensidade. Como eu falei antes sobre a concentração, a gente tem que estar sempre muito bem concentrado. Cheguei num clube que é um clube de altíssimo nível, que é um clube que quer disputar títulos, e está disputando parelho com as equipes que estão na frente. No nosso caso, o caso do City, o caso do Chelsea. Então, isso é um desafio grande para mim, de estar sempre em alto nível, porque eu sei que o meu time joga em alto nível, e eu também tenho que estar, tenho que corresponder com o restante da equipe. Crescendo junto com aquilo que o Klopp traz dentro de campo, é um treinador muito inteligente, é um treinador que nos deixa muito à vontade para fazer aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente gosta, que é jogar um bom futebol, é trabalhar as jogadas desde o início, desde o tiro de meta do goleiro. Então, isso é importante, ele dando essa confiança para a gente dentro de campo, é importante para a gente buscar os nossos objetivos, que sabemos que é difícil, mas é um objetivo de ser campeão. Alano, tudo bem? Henrique, Marcos, canal Vamos? Seja bem-vindo da seleção brasileira, nosso convívio. Conta para mim um pouco, como é que foi essa tua espera, essa ansiedade, vinha a lista atrás de lista, e você não estava, e aí se perguntava, ele está no radar, ele está no radar. Como é que foi para você, essa espera toda, essa ansiedade, e finalmente ter o seu nome chamado na lista do técnico Tite? Cada vez que saia a lista, a gente criava uma expectativa muito grande, mas quando eu não via o nome na lista, eu estava um pouquinho decepcionado, mas um pouquinho triste, não decepcionado, porque a gente sabe que no Brasil tem grandes jogadores, muitos jogadores com muita qualidade, em todo lugar do mundo, então eu ficava um pouco triste, mas com a consciência de que tinha que dar algo mais de mim mesmo, para que um dia poderia ter o nome na lista, e depois que vi meu nome na lista, na convocação, foi um momento maravilhoso, comemorei muito com a minha esposa, com meus filhos, porque realmente esse é um sonho máximo na vida do jogador, chegar e vestir a camisa da seleção brasileira. Não sei se foi uma coincidência ou não, mas você acabou chegando antes de todo mundo, né? Foi um pouquinho coincidência, eu acabei jogando sábado, então Nápoles, o único voo direto que tinha seria domingo à noite, e foi mais por coincidência. Só para emendar, existe uma possibilidade da seleção italiana de convidar para defender o país. Isso chegou mesmo o convite para você? Você estava cogitando isso antes de ser convocado? Na verdade, eu fui saber dessas notícias pela internet, olhando alguns meios de comunicações, mas até a mim nunca chegou esse convite, nunca cheguei a conversar com nenhum membro da seleção italiana, eu tinha na minha cabeça só trabalhar com o meu clube no Nápoles, fazer meu melhor, para que de repente pudesse ter uma oportunidade com a seleção brasileira, e graças a Deus chegou esse momento, e estou muito feliz aqui na seleção. Alain, tudo bem? Nesse período em que se debatia a sua convocação, se você viria ou não viria, entre nós e a condição técnica toda vez que era questionada, falava-se muito de como você poderia jogar na seleção brasileira, que joga com três no meio campo, um mais fixo, dois meios centrais, enfim, um esquema que você já jogou no Nápoles também. Queria que você se explicasse, ou se colocasse nesse esquema, onde você se vê melhor, e assim, dos jogadores que frequentam mais a seleção brasileira, você se vê mais parecido com alguém, com alguma característica, jeito de jogar? Então, ano passado a gente jogava no 4-3-3, como joga a seleção hoje, e eu fazia sempre o meio campo da direita, que é uma posição que, por três anos, eu vim desempenhando no meu clube, esse ano a gente mudou um pouquinho mais, joga um 4-4-2, com dois no meio campo, eu acho que é importante, quando você tiver a oportunidade, tentar dar ao máximo, não importa a posição que você esteja, é importante você dar ao máximo, sair com a sensação de haver cumprido, para que depois não possa ter arrependimento. Então, vem me preparando bastante, para esse momento, espero, no momento, ter a oportunidade na seleção, aproveitar da melhor maneira possível. O Dedé foi maravilhoso, o Dedé é um cara muito brincalhão, um cara muito divertido, fazia tempo que a gente não se encontrava, e foi muito bom encontrar ele novamente aqui na seleção, porque é uma pessoa que me ajudou muito dentro do Vasco, e a gente aprendeu bastante juntos, e agora, depois de sete anos juntos novamente, foi uma emoção muito grande, e espero que a gente possa continuar fazendo bem o nosso trabalho, e continuar tendo outras oportunidades na seleção. Primeiro, é Alan mesmo. Alan, isso, isso. Tem outras pessoas que falam de Alan, também tem esse problema. Quer dizer que a saída do Casimiro, não está vindo, não aumenta as suas chances de jogar, você acha que joga mais na clube do Arthur, como é que sempre que você faz esse meio campo? E aproveitando que o PT do Arcos, é o seguinte, você tanto faz que ele tem um adversário, para quem está chegando a primeira vez, você não quer nem saber quem está do outro lado, não é mais ou menos assim, não? É isso, eu acho que quando a gente bota a camisa da seleção, do nosso clube, que a gente tem uma partida, a gente quer sempre dar o nosso melhor, não importa qual seja o adversário, a gente quer sempre dar o nosso melhor, quer sempre vencer, jogar bem, então eu acho que aqui na seleção não é diferente. Cada vez que você entra dentro do campo, você quer vencer, você quer jogar bem, quer dar o seu melhor, então eu acho que aqui na seleção é isso. E quanto à minha posição, é claro que a gente gostaria de jogar, ou no meio campo na direita, ou no meio, estou à disposição do professor, é onde ele achar que eu posso ajudar a equipe, eu espero de estar pronto. Quem da família já briga o primeiro camisa que você vai usar? É, é uma briga grande, né, mas eu vou presentear para minha esposa, porque a convocação acabou que foi um dia depois do aniversário dela, veio com um presente grande para a gente, então vou presentear. Tudo bem. Olá, boa noite. Até chegar aqui na sua carreira, qual foi o melhor momento e qual foi a maior superação? Eu acho que o melhor momento, sem dúvida, eu estou vivendo agora no Napoli, tenho feito grandes jogos com o meu clube, chegando na seleção, sem dúvida, o meu momento melhor da carreira é esse. Espero que possa vir outros ainda muito melhores do que esse, porque isso é só um ponto de partida, então espero que possa chegar outros melhores, muitos momentos, outros melhores momentos, e superação a gente, cada tempo que a gente passa, tem sempre uma coisa que a gente tem que superar, tem sempre a diversidade, né, então já passei muitas, e foram coisas que serviram para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, então são coisas que me ajudaram muito. Encerra para a gente aí, Natália, por favor. Alain, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vem sendo o seu desenvolvimento nessas sete temporadas que você está no futebol italiano, e especificamente nos últimos anos, como está sendo trabalhar agora com a Gelotti, parece dar uma continuidade ao trabalho que antes era do Sarmo, então, eu queria que você explicasse um pouquinho para você, e como foi se desenvolver dentro do futebol italiano, e especificamente com esses dois treinadores. Eu acho que foi muito importante, cheguei muito jovem na Itália, trabalhei com quatro treinadores diferentes, e de cada um deles, procurei aprender bastante, porque a escola italiana é uma escola muito tática, muito defensiva, e nisso eu acho que eu pude crescer bastante, pude amadurecer e crescer como jogador, como homem, como pai de família. A Itália é um país maravilhoso para você jogar, para você crescer, então, sem dúvida, hoje, acredito que o jogador que eu sou hoje devo muito ao futebol italiano, por tudo que eu passei, e espero, e o Antielotti é uma pessoa maravilhosa, é um treinador, que eu acho que todos os jogadores gostariam de trabalhar, uma pessoa inteligente, uma pessoa tranquila, que a todo momento tenta te ajudar, mas sempre tranquilo, sem precisar dar um grito, ele tem o grupo todo com ele, então, espero que esse ano, junto com o meu clube, com o Antielotti, a gente possa fazer grandes coisas. Nesse estilo, na questão do estilo, é diferente do Saha, porque parece que o Saha parece mais agitado. Isso, o Saha é um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais agitado dentro do campo, o Antielotti é um pouco mais tranquilo, e são estilos diferentes, mas que acabam sendo duas pessoas maravilhosas que me ajudaram bastante. e o que é o Saha,